Obrigado, Senhor, de estarmos na tua presença Para te adorar e poder ficar com o Senhor do nome Que é santo, santo, santo Amém, Deus Amém, Deus Vamos cantar a mesma vez, nós vamos levantar essa senhora Quero te amar mais, Senhor Cristo, Deus Amém, Deus Amém, Deus Amém o 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 resistir? Como vou eu resistir no pecado? Como vou eu resistir a esse catégico mundo? Como vou resistir a esse nada de Satanás? Como vou eu resistir algo que me tira na presença de Deus? Como vou eu poder, aleluia, conhecer o inimigo? Como vou poder colocar ele pra fora da minha vida? Como é que eu soube tornar forte? Aleluia, suficiente para dizer não. Sobre a minha vida você não tem poder. Aleluia. Deus te deixa essa humildade mas entendendo que isso aqui só podemos ter se vivemos embaixo da sugestão. E não é tempo de queda. Não é tempo que ele te queda. Não é tempo. Precisamos mais rápido possível. Não é expulsado. Mas é ele que sai da nossa vida. Ele tem que entender. Eu preciso fugir. Aleluia. Eu não tenho mais conta com essa vida. Eu tenho uma recordagem de um pastor de última vez. Junto ali, eu lembro essa semana de dois ministérios que ele criava de Maldú. Aonde que um trouxe o problema pro outro. E esse homem disse assim eu nunca tive paz. Muitas coisas. A maior distesa dele. Ele diz que ele fez depois do jornal. Aqui de Maldú. Ele é de suas ovelhas. Ele já gerava ovelhas, brinconas. Eu sou da praga A, eu sou da praga B. Eles se desfrutiam no torrão viária. Se desfrutiam na rua. E ele sabia pelas consequências da sua desobediência. Mas passou 16 anos. E ele disse eu preciso pedir perdão. Eu preciso me encaixar dentro da bondade. Caracas. Eu achei isso um golpe de liga, cara. Eu chorei de manhã ao outro tempo. Falei, Deus! Traga essa mochão ao Brasil, aos pastores, aos filhos, aos pais, aos filhos. Aleluia! Que não chegamos dentro de nós, Senhor. Um filho que nos fizer. Aleluia! Vai acontecer algo pra você. Sujeitar até algumas vezes. Que eu faço às vezes. É churriar. É condeixar. É conhecer. Se entregar. Que é palácio de Satanás. Sujeita e resistir a ele. Coloquei pra fora. Umas vezes devemos confessar. Eu peguei. Eu peguei. Eu saquei. Eu fico. Não alimenta nas costas de orgulho. Não alimenta ter que usar a minha razão na sua vida. Nós precisamos ter essa resistência ao inferno. E aí você presta atenção nos temores assim. Sujeita. Sujeita a mim. Eu te darei resistência. Você vai resistir ao diabo. Aleluia! E eu vou dizer algo pra você. Até pra resistir ao diabo, nós temos que ter um procedimento de espírito. Porque ele não vem um chifre. Ele não vem um rabo. Ele vem com nip. Ele vem a nós com nova era. Ele vem com novo movimento. Ele vem com amor ou antigo. Ele vem a nós com ele. Ele vem com bem feitadinho. Bem bonitinho. Aonde somente o homem de Deus e a mulher de Deus pode discernir que é ele. Quantas pessoas caírem em silata. Quantas pessoas semejou um pouco. Quantas pessoas com a cabeça rastrada. Quantas pessoas seguem como sanção. Quantas pessoas amadas. Aleluia! Cativo nas crenças de Satanás porque morrer na verdade deixar de viver a verdade deixar de amar os aleluia de ser criado pelo Senhor por qualquer tempo de não resistir a Deus mas resistir no diabo. Aleluia! Aleluia! Conselha a oferecer na sua vida. Deus, eu não quero resistir a Tua palavra. Eu não quero ser resistente com a palavra. Eu quero resistir na estratégia de Satanás a sua própria vida. Eu quero resistir nas obras malignas. Eu quero resistir a Ele. Aleluia! Aleluia! Olha! Tem homem maravilhoso Paulo quando os demônios de Antápolis morriam. Com esse homem eu não posso. Não posso nem chegar perto desse homem. Esse homem é homem de Deus. É servo de Deus. Fale com isso. Estamos parecidos com os famosos pecadores. Não do tempo sem caráter. É mesmo nessa nação. Olheu a igreja ser senão da terra é que são homens de Deus. Viver de Deus. São filhas de Deus. Para doar no nome do Senhor. Receba essa palavra. Aplausos a gente é o rei que eu acredito de honra a ela cheia de honra. Aleluia! 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 O cara da rosa é que é com o amor do autor. E nada que com o autor e como se isso compradinha ao melhor do autor é hoje irmão. Aleluia! Eu vejo Deus pegando na sua mão e dizer eu quero acertar tudo na sua vida para encontrar ele foi. é tempo de resistência é tempo queridos aleluia e somente sujeitando que você resiste somente sujeitando que você aleluia consegue firmar o seu o seu amor e uma coisa que nós temos estado típicos diante da estrela Nós temos se endividado O inimigo é emprestado, emprestado, emprestado Emprestado Eu sei que você não aguenta Eu sei que você vai se perder Eu sei que eu vou te derrubar Eu sei que eu vou acabar Eu sei que vou E ele tem conseguido Sabe por quê? Porque nós queremos viver o quê? A nossa vontade E ele precisa Não temos nem que medir força com ele Porque Deus não tem que ter força com o diabo Ele tem que olhar em nós Aleluia Aleluia Eu não posso porque esse outro instrumento é verdade Eu não posso porque ele não Ele vive a vontade de Deus E eu não vejo espaço aqui nessa casa Eu não vejo espaço para esse rumo para eu entrar E eu não vejo mais espaço desse coração Dessa família Dessa cama Desses filhos Desse ministério E eu não vejo mais espaço onde eu tenho que correr Porque eu não tenho de pronto a entrar Aleluia 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 Não conversa agora no mundo Esquece a encabezonada Aleluia Eu estou falando é bom você Aleluia Deus está falando com você Deus está falando com você nessa noite Um servo Deus está falando com você News está falando ameaç — Deus está falando ameaç é é é é é é e aí e aí e aí e aí Aleluia Aleluia Porque a verdade nos traz Resistência ao perfil de Jesus Mateus capítulo 4 Aleluia O teatro vem com todas as suas afimandas Mas o Senhor Por sujeitar a Deus E viver na fiada espada Porque Ele usou a palavra Vai apontar a verdade Usou a verdade Para não haver a verdade Mas Cristo em um momento Perdeu para Ele Ao contrário Ele teve que desistir Esse é o nosso perfil Esse é o nosso perfil Ele pode vir como camarão Pode vir da maneira que é Para você ter aquela habilidade E se proteger Aleluia Até no Velho Testamento Ele pedia homens Que sujeitado a Deus Revestia Quando a bandeira E putifar Se desculpa José A primeira Eu não posso Isso é caralho Isso é caralho Amém queridos? Amém? É o verdadeiro Isso é o verdadeiro Que chama gadare É aquele que você Vem ter vontade de Deus Aquilo que ele disse Você chama assim Ouça o tudo que eu falei Ele pega aqui Ele pega geral Eu sou o que? Ele fala A memória É nós É isso aí Nós somos troca É nós Amém? Que Deus diz que Ouça o tudo que eu falei É você que tem que ser O segundo roi Você não pode ser Preza fácil Passar pra nós Ele tem que ser Obrigado Sair nessa quadra Sair no seu lado Sair da sua filha Do santo domínio É esse alguém Que é melhor um homem Ou uma mulher Que sujeita Que serve Que adora Que resiste Aleluia O dono do poder de Deus Que todos que assim Demora o nome de Jesus A palavra de Jesus Aleluia 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 Esse ano é muito diferente Na sua vida Aleluia Glória a Jesus Não permita Quando que ele nasceu Pronto de razão De que come agora E corta o mal Para mais Seja um ano Aleluia Que o inimigo E olha Busca essa palavra O ano inteiro Mas tira ela Igual o boi Reboi ela Procura No canto da boca Você vai encontrar O ano inteiro Nesta mensagem Que Deus está fazendo Para a minha vida Em primeiro lugar E para a sua vida Sujeitai-vos Resiste E ele fugirá de vós Aleluia Ele Ele fugirá de vós Eu não posso Eu não tenho Como entrar Não tenho como destruir Eu não tenho como acabar Eu não tenho como sentar Eu não consigo Nem desfazado Eu tenho como entrar Amém Receba essa palavra De Deus Aleluia Faz ele fugir Da onde tem que fugir Não há dinheiro Que vivemos Uma vida de demagogia Uma vida de hipocrisia Louvor De nossa casa De paladrão Invocando demônios Porque cada paladrão É uma legião De demônios Acordando os virados Falando os virados Que nervoso E todo mundo Nos conhece Como soberbo E conhece Como prepotente Isto Exato Você vai querendo E eu quero Estar aqui na minha casa Respondo com a minha mãe E vai ficar Para o povo Você diz Eu vou responder Eu vou responder Mas eu vejo Estou em casa O diabo É verdade Aleluia Aleluia De Campinas Eu fui ministrada Na igreja De uma moça Que foi sequestrada A filha do pastor Eu me ministrar E quando o satanás Abortou ela Os assaltantes Levando ela E quando eu colocava Uma joia E alguém disse assim Você é bíblica Sou O diabo do senhor Só não vai acabar Na sua vida Porque você é Crente de verdade Você se quer Carte de verdade O diabo falou Rostou Babou Na boca do cara Segue esse caminho aqui Sem olhar para trás Manadasu Manahai Você sabe o que essa moça Falou no domingo do mundo Lá da faculdade Eu sou Bom tipo de chacota Porque eu não pego Porque eu não fico Porque eu não pego Porque eu sou virgem Mas quando o satanás Foi Destruir esse jovem Ele disse Eu não posso Vai embora Você é certa Agora agora Fiel Aleluia 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 O nome frouxo Se abre Ele Deve olhar em você E dizer Eu não posso Com você Eu não posso Com você Eu não posso Com o ambiente Na sua casa Eu não posso Eu lembro de um Daí eu que Fui a ser testemunha Um camarada Do mundo queria Namorar uma filha minha E eu viajando E eu não sabia disso Mas o que Do mundo também Chegou No meio Que eu falo De 80 É filho da pastora Do lado Estrela Se ele está Chega Que está aqui Sabe por que Que é Deus Aleluia Porque o inferno Tem que nos conhecer Como servo de Deus Não tem superenói Não tem ser carrona Não tem poderosa Temos servos Somos servos Somos frágios Mas fortes Na presença de Deus Aleluia Somos pequenos Diante dos olhos do Pai Mas temos que ser Pranto diante do outro Receba esta palavra Deus Eu creio Aleluia Que o diabo Fugenta Da minha vida Da minha casa Do meu papai Ele Agora Sinto É meu pai O milagre Ele é meu Senhor Deus vai te exaltar Aplausos 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 Aleluia 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 Ele tem que olhar em nós E dizer Não posso Não posso Não posso O leão que bate Ele determina o local na hora Ele vai lá e vai se desistir E ele serve O local é meu E todo mundo sabe Que ele está bem E ninguém chega a morte Marca território Marca de Deus Mas não território De um cara bravo Negão Boca suja Desobediente Rebelo De uma casa De um monteiro De uma casa De esporta Uma casa De que depois Não Marca de Deus Como santos Como adoradores Aleluia 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 Não tem nem o diabo Pela Pai Não ouvir agora É difícil pra mim É quase impossível Eu já tentei Eu já passe De mais que eu toque A bestia Em nome de Jesus Você pode Eu posso A igreja pode Aleluia Todas as coisas Viver em vida De santidade Viver em limpa Viver cheia A graça de Deus Aleluia Porque o Deus Nos fortalece Receba essa palavra Aleluia Eu quero que você Fiquei quieto esta noite Aleluia Aleluia A presença de Deus É criada esta noite Aleluia 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 Queridos Viver em uma roupa E uma roupa De Deus agora Aleluia E eu quero que você Compartilha Com o Espírito Santo A liberdade A coisa mais linda Do nosso Deus É quando nós Compartilhamos a liberdade E se pregamos Ele não nos utiliza Ele não nos unida Aleluia Aleluia Eu quero que Deus Peguei um pedaço Para você Deve-se Deve-se Valeu Estão te pegando Porque você vai pegar Deus de surpresa Agora Deus estava nos inspirando A verdade Dizem Deus A minha vida Assim, assim, assim Você é um pedaço Mas eu ouvi-se a palavra Eu ouvi-se a palavra Hoje, Senhor E eu quero viver Aleluia Eu quero poder escutar As suas armaduras A tua comunidade Senhor, é ela E eu quero Você poder marcar Território Eu quero que o inimigo Conheça A minha casa Como de ser Como de um homem De uma mulher Aleluia Eu quero Peça ajuda O Espírito Santo Fecha dois olhos Fala a verdade Com Deus Compartilhe Não é porque Somos líderes Somos pastores Somos devidas Que não falhamos Aleluia Falhamos Levamos Somos homens Somos pequenas coisas Que destroem Todas as coisas de Deus Mas o Senhor Hoje, nessa noite Aleluia Ele tem um calendário Que vitorar com a sua vida Ele tem um calendário Que tem um calendário Que vitora Aleluia Aleluia Fecha dois olhos Fala com Deus A esse tempo Para Deus Agora na sua vida Que é tu E assim Os intercessores Intercebam o mesmo Senhor Toma a nossa Muita ativa Tua palavra Agora Senhor Não deixe o diabo Nos expressar Ai os adolescentes Vesita eles agora Senhor Vesita eles agora Sobre Deus Aleluia Aleluia Enquanto o povo Mostra o povo Essa música Pedida Fecha um novo Fala em volta Vem aí É você Deus Aleluia Aleluia Eu 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 Encontro na areia Música pois não quis se o meu deus e os meus pôr novos corações Ai amei e eu ouvi minha voz e eu buscar e eu encontrar minha voz So, eu pastors me diga eu minha filha Ai, sai, 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 sai Eu te amo, ai, sai, sai, sai Eu te amo, ai, sai Eu te amo, ai e te amo Eu te amo, ai, sei Amém. 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 SLY mendigou o ombro no teu coração. E de como é que você vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena, Senhor Aleluia Ele acima a fé e o povo Aleluia Querido, vai valer a pena de tudo isso E eu louco a Deus que essa igreja tem tido Liberdade Para o Espírito Santo falar Aleluia Porque até isso está em casa hoje E eu glorifico a Jesus, aleluia, porque Ele tem liberdade De falar naquele que agora possui a sua Eu glorifico a Jesus, aleluia Meus pastores, confiar Na presença do Espírito Santo E não ter medo Porque quanto mais O Senhor poda Mais cresce Mais na fruta Ele, aleluia Nós glorificamos o Senhor Porque Ele nos encontrou Nesta noite Então estamos no cantinho No cantinho E Ele vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você é meu Você é meu, eu preciso de você Ele filma Não em paz Aleluia Aleluia E eu tenho certeza que ele está no nosso reato Falando do nosso filho Tudo isso aqui vai valer a pena Amém Tudo isso aqui vai valer a pena Tudo isso vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Amém Aleluia Aleluia A presença de Deus A presença de Deus é real Neste lugar Aleluia Aleluia Porque você está tão longe Você está igual a ser longe Olhando só de longe Aleluia E Deus Lá não achou Ele Adão longe Assim Pedro ficou assim Tem que dar lá Tem que ir E Deus Onde você está hoje Aleluia Aleluia Para você Se afoga Desafoga Porque tu tens sofrido Dandos e danos E danos Porque Deus É como se fosse uma prisão É como se inventasse a razão É como se alimentasse esse gigante Manda esse gigante hoje Manda esse gigante hoje Só te causou mal Só te fez mal Só te afastou da vida que Deus tem Para a sua vida Não coloque final Você não tem direito de colocar o final Dos propósitos de Deus para a sua vida E sabe que eu vejo É esse ano, é o ano de mim O rei, o rei, o homem Na sua vida Porque Deus que escolheu Foi Deus que me chamou Foi Deus que separou Com o Senhor termina Anaragasuma na Rai Lecocho que de Rai Lebanagasuma e de Rai O senhor que arrasa Que é grandão, fortão, machucar soceiro Aí tem que estar doendo Tá dolorido Anaragasuma na Rai Mas não alomete isso Manda esse gigante Ali no teu pai O pó Vai no saco Vai no saco de Pano Vai na escola Lama sua Rai Cibola 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 Esse Ali não Porque Deus Pode aqui dizer Anaragasuma Que eu quero jorrar água 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 Eu quero jorrar água 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 Aleluia 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 Levante suas mãos Aleluia Levante suas mãos Aleluia Aleluia Cante com a sua alma Cante com a tua alma Aleluia Vale a pena Senhor Vale a pena se humilhar Vale a pena se entregar e conhecer Confessar Vale a pena chorar Vale a pena se humilhar Vale a pena obedecer Vale a pena temer Vale a pena Vale a pena É a chama Entendimento É a chama É a chama É a chama É a chama Você está Amém. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus Deus abençoe com a Deus ascentar Queridos, Deus é maior Amém Tem muitas pessoas Que têm vivido uma vida Que ninguém nasce Sem nome Amém Ela faz o que ela quer Mas no grande dia No arrebatamento Na grande ceia Ela vai ter que cantar o posto de nós Senhor, eu não falo a mim Porque ela não vai participar E as pessoas hoje Eu estou vendo Que ela tem esquecido Que um dia vai estar face a face com o resto Ela tem esquecido do tribunal de Deus Ela tem esquecido do programa Mas tem muitas pessoas que tem que crer Porque tem feito assim como Mas não se esqueça Hoje nós conhecemos De ouvir Certo? A fé Mas no dia Guarda-me de notar para o seu coração Vale a pena sofrer Vale a pena levar Certo? Vale a pena chorar Vale a pena Vale a pena, queridos Você perdeu a razão Mas você já imaginou aquela grande ceia? Aquela grande ceia Você já imaginou o tempo de Jesus O nosso rei da glória Com os braços abertos Aleluia E você chegar ao trono da glória Abração E você chegar ao trono da glória E você chegar ao trono da glória E você chegar ao trono da glória Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Mas Deus virou a você Meu filho valeu a pena Então, queridos Esse cantico É futuro Mas vai ser O maior cantico Vitor do mundo Aplausos Amém, queridos Deus abençoe A sua vida Amém Se Deus tem Se a palavra Sua tem sido abundante É sinal Que o Senhor Está No nosso meio É que a glória Do Senhor Não se foi É que os olhos Do Senhor Estão Sobre As nossas vidas Deus tem dado Palavras Não é de Palavras de De poder De força De transformação De santidade É porque Deus Tem grandes propósitos Na nossa vida Porque quando Israel Andou distante Do Senhor A palavra Do Senhor É escassa Se Deus Tem dar a palavra No nosso meio É porque Ele quer Realmente Transformar E porque Ele tem Um grande exército Para levantar Nesse lugar Amém Porque a palavra Do Senhor Tem sido abundante E a glória Do Senhor Não se foi Os olhos do Senhor Estão sobre nós Neste lugar Amém, irmãos Então Imagina que Se a palavra É nessa medida É porque a espada Vai ser Bem afiada Bem Reluzente Bem cortante A palavra que o Senhor Quer dar Nas nossas vidas Para vencer o ninguém Para cortar Realmente as trevas Da nossa vida É uma espada Afiada É toda Brilhante É toda brilhante Reduzente O que Deus Quer dar Para a nossa vida Amém Realmente É para nos atingir Realmente E que realmente Seja um ano De grande transformação Para mudar Realmente O nosso coração E que a gente Realmente se submeta Ao Senhor Por tudo que nós Temos ouvido Não é? A palavra de força Eu retiro Mas não há força Sem se sujeitar Ao Senhor Amém? Então Louvado seja o Senhor Pela Pela Pondagem de Deus Para com as nossas vidas Nesse lugar Deus tem sido fiel Com a gente Não é? É E tem trazido aqui A sua palavra E tem trazido É Tem nos levado Ao seu encontro E A E trazido pessoas Né? Homens e mulheres Do Senhor Realmente Para ministrar Os nossos corações Amém? Então Vamos fazer isso Vamos meditar Mesmo nisso Né? Nosso Nosso Amado Irmão Paulo Né? A Silmara Está gravando Esse vídeo Hoje Então Essa mensagem A gente vai ter Arquivada E quando você estiver Precisando Relebrar essa palavra De hoje Rominar essa palavra Né? Vamos rever Ela de novo Se for preciso Amém? Para que Deus Nos sustente Nessa Nessa obediência Amém? Vamos ficar de pé Então Vamos encerrar E agradecer A vida da Marisa Véu Né? É Do café É Né? Porque Deus Nos abençoou Grandemente Através Da vida De vocês Nesse sentido Né? E hoje Ele ainda está dando Ainda uma sobremesa Para a gente Uma sobremesa Né? Para a gente Finalmente se deliciar E Para que a glória Do Senhor Transporte Para que a glória Do Senhor Transporte Nas nossas vidas Nesse ano Em nome de Jesus Amém? Amém? É Você vai fazer uma cirurgia No coração É E é uma cirurgia De algo De risco Nós vamos estar Logando pela vida Da Da Dona Lina Para que o Senhor Realmente Abençoe Visite Estenda a sua mão E a sua bondade A sua misericórdia Sobre ela Amém? Os jovens É Um recado aqui Para os jovens Grupo de discipulados Jovens Na manhã Às 20 horas Na casa do Danão E o Ricardo Não é Ah, são dois Grupos amanhã Uma casa do Ricardo Isso E uma casa do Daniel Da André Não é Amém? É Ensaio de teatro No sábado Não é Dia 25 Agora Não faltem Não é, ministro? Pessoal do teatro Não faltem Tem ensaio Neste sábado Não sei que horas Às 14 Às 14 horas Amém? Amém? Vamos encerrar Amém? Sábado Jovens Nós Temos curto Aqui no sábado Estão convocados Para estar aqui Para receber O que Deus tem Na vida de vocês Amém? Vamos encerrar então Senhor Querido Poderoso Maravilhoso Senhor Nós te agradecemos Senhor Pelo poder Da tua palavra Senhor Te agradecemos Porque Senhor A tua palavra Não está presa Neste lugar É Deus E nós Queremos que os nossos Ouvidos Estejam atentos Aperto Senhor Para receber A tua palavra Senhor E que o nosso coração Seja Atingido E tocado Senhor Pela tua palavra Senhor É Deus Queremos ser Ouvidos Por esta palavra Senhor É Deus Queremos que este ano Este ano Que a nossa vida e seja, Senhor, a Deus pautada, Senhor, por esta palavra de homem, Senhor, de obediência, Senhor, de submissão, porque nós queremos sim, Senhor, ter toda a autoridade, Senhor, como o Senhor mesmo disse, toda a autoridade me foi dada, Senhor, nós também queremos que a Tua autoridade, Senhor, seja plena nas nossas vidas, Senhor, para submetermos todo o poder das trevas, Senhor, a Deus, para pisarmos a cabeça de Satanás, Senhor, pisarmos as serpentes e os escorpiões, Senhor, nós não aceitamos menos do que isso, Senhor, ó Deus, do que ter a Tua autoridade, Senhor, contra todo o mal, Senhor, para que o mal não possa nos resistir, Senhor, porque essa é a Tua palavra, Senhor, que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja, Senhor, que é simplesmente ser a Tua igreja, a igreja que o Senhor comprou, o Senhor escolheu e santificou, queremos ser a Tua igreja, Senhor, ó Deus, para aqui, ó Deus, as portas do inferno não prevaleçam contra nós, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, queremos, abrimos mão de tudo, Senhor, mas nós queremos a Tua, Senhor, a Tua autoridade, nós queremos estar em obediência à Tua vontade, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, abençoe o Teu povo, despede o Teu povo em paz, Senhor, vinde pela irmã Lina, Senhor, por essa mulher, Senhor, por essa Tua, Senhor, por essa mulher que o Senhor fez, que o Senhor criou, Senhor, que a Tua misericórdia esteja sobre ela, que o Senhor seque nela, nesta hora, Senhor, para a Tua misericórdia, por amor ao Teu filho, Senhor, por amor ao Teu servo, estende a Tua mão, Senhor, toca nela, toca nesse leito de enfermidade, toca, Senhor, no Seu coração, no Seu pulmão, no Seu cérebro, Senhor, em todo o Seu organismo, nesta hora, revigora as Suas forças, Senhor, Deus, no nome de Jesus, nós liberamos o Teu poder sobre a vida dela, Senhor, para que ela seja renovada, Senhor, que as Suas forças sejam renovadas, Senhor, que o Senhor restaure, ó Deus, Deus, Senhor, estenda-se nos dias da Sua vida, Senhor, para que ela contemple a Sua glória, para que ela conheça o Teu nome, para que ela conheça o Teu poder, no nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos a vida da Dona Lima, Senhor, visita-la agora, Senhor, faz o Teu mover, Pai, Senhor, da vida dela, Senhor, a favor dela, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e Te agradecemos, Senhor, amém, amém, irmãos, que a graça e a paz o Senhor seja sobre a Tua vida, de uma paz sobre oую irmão, que o Senhor te amençoe, amém, e até, até domingo, em nome de Jesus, amém, Obrigado.